Um produto novinho na caixa só, que tem um preço bem melhor do que você vai comprar na loja. É isso que vai acontecer aqui amanhã no Saldão Arapó. Fora os produtos novos, como eu já te falei, você vai ter produtos também que eram de monstroário de loja ou produtos com pequenas avalias de transporte. É um risquinho, um amassadinho, mas é coisa pequena, tá? Por essas coisas pequenas que você vai levar junto com o produto, claro que você vai pagar bem menos. Agora, os produtos novos estão com preços também muito bons, quer ver? Porque liquidificador, tá precisando de um? Bom, ninguém vive sem um. Esse aqui é da Arno, à vista 1 milhão e 390 ou 3 parcelas de 609 mil cruzeiros, tá? Num preço especial mesmo e olha, tudo que você for comprar aqui amanhã, primeiro cheque para dia 7 de junho. É uma beleza! Aqui, olha que fogãozinho bonitinho, gracinha, né? Você que vai casar então, sabe quanto você vai pagar aqui? 5 milhões e 490 à vista ou 3 parcelas de 2 milhões e 415. Lindo, na caixa, prontinho para estar na sua cozinha. E para terminar, essa TVzinha CCE aqui, 11 milhões e 390 à vista ou 3 parcelas de 4 milhões e 990. Tudo que tem lá em qualquer loja Arapumã você vai encontrar aqui, só que um preço bem melhor que a loja, tá? Tem três endereços, olha, não vai perder, é só amanhã, hein? Das novas 17, Avenida Presidente Kennedy, 2299, no comecinho da Castelo Branco, aqui em Osasco. Rua Amador Bueno, 33 esquina com a Praça Floriano, Peixoto, em Santo Amaro. E Avenida Marechal Tito 681, do lado do Mercadão, em São Miguel Paulista. O telefone é 705-4155, tá aí. Você não sabia o que você ia fazer amanhã? Não, tá aqui. Comprar produtos com preço bem melhor no Saldão Arapuas. Sempre ligado, homem. Comprar produtos com preço bem melhor no Saldão Arapuas.